Eu quero ser prefeito dessa cidade porque me preparei para ser prefeito, estou preparado para ser prefeito dessa cidade e temos o melhor plano de governo para a cidade de Curitiba. Quando eu construí essa candidatura, nós fomos ouvir a população. Não pegamos apenas os técnicos para fazer a elaboração do nosso plano de governo. Nós fomos ouvir bairro a bairro o que as pessoas pensavam e o que elas queriam para si próprias. E é isso que nós estabelecemos hoje, um plano de governo de ação voltado para as pessoas. Eu sou pela primeira vez na história o candidato que não faz parte das famílias tradicionais dessa cidade. Nós temos um plano de governo muito claro, que é cuidar das pessoas, que é cuidar do ser humano. Fazer de Curitiba uma cidade inclusiva, que cuide dos bairros tradicionais, mas também que possa cuidar dos bairros da periferia da nossa cidade, melhorando a iluminação pública, resgatando a genialidade da nossa cidade, não só no planejamento urbano, mas também fazendo um trabalho na saúde da nossa cidade, que hoje está em crise, na segurança pública da nossa cidade. E eu construí essa candidatura com independência política. É importante lembrar que a irmã do candidato Gustavo foi secretária de Educação da nossa cidade três anos e meio desse governo que está aí, do Luciano Dutti. não conseguiu aumentar o número de educação em tempo integral. Então, Gustavo, se em três anos e meio vocês não tiveram competência para fazer isso, você quer mais quatro anos agora? Começa aqui o programa da mudança de verdade. Diz aí, Leonardo. Quero um prefeito de coragem, sangue novo, peito aberto. Um jovem cheio de energia pra lutar por nossa gente. Eu quero ver a juventude levantar essa bandeira. Vamos votar Ratinho Júnior, um prefeito igual a gente. E ele sabe como faz. Vai Ratinho Júnior, vamos lá. Eu sei que a gente pode mais. Vamos crescer e melhorar. Ratinho Júnior, nosso prefeito, pra lutar por nossa gente. Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente. Ratinho Júnior, nosso prefeito, pra lutar por nossa gente. Para administrar bem uma cidade como Curitiba, são necessárias boas propostas, apoio na Câmara e vontade de fazer. Com propostas como o VLP Curitibano, nós vamos levar mais conforto e rapidez para quem utiliza o transporte público. Com as creches, até as 19 horas. Nós vamos dar aquela ajuda que as mães que trabalham tanto precisam. Com os uniformes escolares, nós vamos tratar as nossas crianças com o maior carinho. E também com a Arena Multius, vamos colocar Curitiba de volta na rota dos grandes shows e incentivar o nosso turismo. Na Câmara de Curitiba, o PSC, o meu partido, foi o partido que mais elegeu vereadores nessa eleição. Somos o maior partido de Curitiba. Por isso, nós já temos uma grande responsabilidade com a cidade. Agora, terei um grande apoio político para realizar todas as nossas propostas. Tenho muita vontade de trabalhar, porque Curitiba é a minha cidade. Quero ser um grande prefeito e ver a nossa cidade mais moderna, mais bonita e mais humana. Que dê prioridade às famílias que mais precisam do serviço da Prefeitura, como as famílias mais simples. Venha para a onda das novas ideias. A onda do bem, que quer o bem da nossa cidade. Que coloca Curitiba acima dos projetos políticos. Nosso projeto tem propostas, tem apoio e tem uma vontade de trabalhar. E também tem uma coisa que só a gente tem, que é o ponto das novas ideias. O ponto das novas ideias foi a melhor coisa que eu já vi. Em primeiro momento, ela entra como voluntária, preenche um cadastro. Depois disso, ela tem um formulário que ela preenche com as ideias. Você poder levar para a comunidade as novas ideias e a comunidade também participar, dando o seu depoimento, a sua opinião. Teria um meio de falar dos teus problemas, do teu problema no teu bairro, da tua rua. Em cada bairro, cada regional, em todas as dez regionais hoje, o Ratinho sabe as necessidades de cada regional. Vota o Ratinho Júnior. Porque nenhum outro candidato trouxe essas propostas para nós, né? O ponto de novas ideias de Ratinho Júnior Prefeito surgiu da necessidade de ouvir e entender a população de todos os bairros, de todas as regionais. Cada ponto de novas ideias é composto por voluntários, gente que cedeu a sua casa para discutir propostas para melhorar a sua rua e o seu bairro. Além de discutir os problemas e soluções, os voluntários também enviaram propostas e ideias para o plano de governo de Ratinho Júnior. Os quase dois mil voluntários enviaram mais de seiscentas propostas de verdade. Essas propostas foram montadas em um grande livro e virou o livro das novas ideias. Um livro feito pela nossa gente, com nome, telefone e endereço. Esse livro foi entregue a Ratinho Júnior em uma cerimônia que reuniu todos os voluntários. As melhores propostas vão ser incorporadas ao plano de governo de Ratinho Júnior Prefeito e todas as sugestões vão ser analisadas por nossa equipe de plano de governo. Ratinho Júnior vai ser um prefeito democrático e que ouve todas as pessoas. Um prefeito da gente. Porque a prefeitura vai estar nos bairros, né? A ideia do prefeito estar ouvindo diretamente o que o povo quer falar. Eu acredito no novo, por isso que eu vou votar no Ratinho Júnior. Conversa com ele, ele é humilde, ele é bovão mesmo. E vou votar nele porque acredito nas novas ideias, acredito nele. Hoje eu estou aqui na Isaac Ferreira da Cruz, no miolo do sítio cercado, onde a violência é muito grande. Assaltos no comércio, tráfico de drogas na porta das escolas. Tenho certeza que o Ratinho, com o seu projeto de botar 450 câmeras de monitoramento na cidade, vai ajudar a diminuir essa violência. Nós vamos fazer nas 10 subprefeituras da cidade, centrais de monitoramento das câmeras. Vamos ter em cada subprefeitura um grupo de operações especiais da Guarda Municipal para apoiar as ações da Polícia Militar e da Polícia Civil. Vamos integrar esse sistema com as UPSs do governo do estado e buscar o financiamento do governo federal. Por isso hoje eu venho aqui mostrar as câmeras de monitoramento que estão diminuindo a violência. Agora, com o Ratinho Júnior, nós vamos levar para a cidade todas essas câmeras. Precisamos diminuir a violência e um prefeito que tenha sensibilidade com o povo que mais precisa de segurança pública, o povo de Curitiba. Na saúde, Ratinho Júnior tem novas ideias. Vai fazer funcionar de verdade o Hospital do Idoso e o Hospital do Bairro Novo, que hoje trabalham muito abaixo da capacidade. Vai levar dentistas nas escolas com o programa Sorriso da Gente. Vai melhorar o atendimento com a contratação de mais médicos. Vai ampliar o Mãe Curitibana e fazer o Homem Curitibano para cuidar da saúde do homem. Utilizar mais tecnologia e parcerias para facilitar o agendamento e diminuir a fila da consulta. Fazer mutirões permanentes nos bairros para prevenir e detectar doenças mais cedo. Com o Ratinho Júnior Prefeito, Curitiba vai realizar essas e outras propostas para trazer mais respeito à saúde. Na segurança, Ratinho Júnior tem novas ideias. Vai criar uma Super Secretaria de Segurança Pública, a primeira Secretaria de Segurança de Curitiba. Vai convidar o deputado Fernando Francisquini para ser o comandante. Vai criar centrais de monitoramento nos bairros com grupos policiais. Vai instalar quatrocentas câmeras de segurança nos bairros. Vai criar a Academia da Guarda Municipal. Ouvir os curitibanos de todos os bairros é fundamental para um prefeito entender a cidade e os seus problemas. Mas apenas ouvir não é suficiente. É preciso ir além e incentivar a participação de todos. Hoje, nós temos um mapa completo com os problemas dos bairros, feito pelos próprios moradores. Com os voluntários dos pontos das novas ideias, nós sabemos onde estão esses problemas e vamos resolvê-los com mais rapidez. E é assim que vamos administrar a cidade, perto dos bairros e de seus moradores. É para isso também que nós vamos implantar as subprefeituras nas regionais. Isso vai agilizar concertos de rua, construção de calçadas e módulos da Guarda Municipal. Também vai resolver mais rápido os problemas dos postos de saúde nos bairros. Fazer uma prefeitura mais perto das pessoas e que resolve mais rápido os seus problemas e os problemas do seu bairro. Peço o seu voto para ser o prefeito de uma Curitiba muito mais eficiente e que oferece serviços melhores para todos os seus moradores. Alô, meu povo! Vote Ratinho Júnior! É, esse é o cara! Quero um prefeito de coragem, sangue novo, peito aberto Um jovem cheio de energia pra lutar por nossa gente Eu quero ver a juventude levantar essa bandeira Vamos votar Ratinho Júnior, um prefeito igual a gente Ratinho Júnior, nosso prefeito, pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente Não deixe tudo como está, vote na mudança de verdade Ratinho Júnior 20 Ratinho Júnior 20